E aí, gente, a gente já chegou aqui. Gente, foi uma correria, porque a gente levantou 7 horas da manhã e a gente não parou, tipo, até as 10, 9 e meia mais ou menos. Foi tipo pau, 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 porque a gente só queria trazer algumas coisas prontas pra gente comer, então temperando carne e fazendo maionese e fazendo um monte de coisa. E aí no carro veio todo mundo, porque eu tive que trazer estrelinha e a estrelinha não para quieta, ela tá... Cadê? Aqui. Negar. Ela não para quieta, gente. Ela ficava pulando no carro e daí cheia de coisa no carro. Tipo assim, vocês sabem, né? Vocês imaginam a bagunça que foi. Enfim, mas agora a gente chegou aqui, a gente vai organizar primeiro as coisas, daí eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha só esse cômodo. Olha isso aqui, que legal. Sério. E isso aqui é muito, muito, muito legal. Olha esse lustre, que máximo. Eu achei muito legal. Tem umas bagunça aqui, mas... Então... Olha isso. Tem até uma madeira aqui, ó. Tem até umas madeirinhas ali dentro. E agora, olha esse banheiro. Tipo, ai, acho que não vai ficar muito bom. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, gente. Mas olha essa pia. Vocês conseguem ver? Olha isso. Sério. Que nem diz o meu irmão, parece que o banheiro parou no tempo. Muito legal. Muito legal. É bem tipo a cara daqueles banheiros de museu mesmo. Tem um aparador aqui. Olha os detalhes na parede. Olha aqui, ó. Muito legal. Eu achei demais isso. Sério. Eu achei demais, demais. Olha só, gente. Tem mais aqui. Tem mais uma parte que a gente não tinha visto ainda da chácara. Que a gente vai ir pra ver. Ir ver se tem alguma coisa. Olha lá, ó. É a porta daquele cômodo que tinha o banheiro lá. Da Elizabeth I. Virem, vem aqui ver comigo. Que eu tenho medo de ir sozinha. Ai, gente. Eu morro de medo de ver alguma coisa assim. Meio paranormal. Vê vocês primeiro. Primeiro vocês. Depois eu vejo. Olha o moleque te dando banho aí. Ai, Vinicius. Parra com isso. Ui. Ai, que susto. É uma capela. Acho que é tipo uma capelinha. Tem um santinho lá dentro. A nossa cachorra guardiã. É que eu só vou poder segurar com uma mão. Ai. Isso é muito legal. Vini, eu vou cair. Eu vou cair. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Parou. Vini, eu vou cair que eu só tô segurando com a mão. Para, para, para. Para, para, para. Ai, ai, meu Deus. Altas emoções nesse brinquedinho. Ai. Gente, seguinte. Tem um laguinho aqui, ó. Aquele que eu mostrei para vocês. E aí, ali dentro tá cheio de peixe. Então, o que nós três vamos fazer? Jogar um pedacinho de pão para ver se eles aparecem. Faz bolinha assim, ó. Aperta o pão. Quero só ver se os peixes vão vir. Se os peixes foram veganos... Ih, não dá para amassar, pai. Porque afunda. Mas ele sobe de novo, pai. Não, acho que não, hein. Não, não amassa não, pai. Porque senão afunda. Acho que os peixes são veganos. Ó, o laranjado passou ali, eu acho. É? Tem um laranjado enorme ali dentro. Ixi. Vamos, peixinho. Celinha, entra lá pescar um peixe para a mamãe. Ó, ele tá ali. Tá. Você tá vendo? Tô. Ele tá ali, ó. Nossa, o tamanho dele, velho. Dá para ver só a sombra dele. Aham. Meu Deus, ele é enorme. Caramba. Eu acho que isso não foi muito bom, não. Eles são veganos. Esse é o que mais chama atenção. É, para mim, parece bem. Mas ele tem mais um peixe ali dentro, um meio preto. Quer dizer, deve ter vários, né? Gente, a casa tá cheia de sapo. E o pior é que vocês não sabem. Deixa eu abaixar aqui o volume. E o pior é que vocês não sabem. A estrelinha viu um sapo, porque na verdade eu tava com a mãe ali fora. E daí passou um... Quando a gente viu, tava cheio de sapo ali fora. E daí a estrelinha viu o sapo. Ela foi querer, sei lá se ela mordeu o sapo dela. Ela tava ali salivando, grosso e tal. Daí eu vim e dei um leite pra ela. Mas, meu Deus, ele tá cheio de sapo. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu vou pôr a luz daqui, que daí ele vai pra lá. Olha aí, gente, o sapo. Olha aí, tem um monte desse, gente. Você não tem leite pra ele. Olha lá. Eu, senhor? Mãe, ele vai grudar. Pera, vamos procurar um. Olha lá. Olha lá na piscina, mãe. Tem um monte. Vamos lá. Vamos sair daqui, senão não pesares. Ai, mãe. Cuida que aí no chão tem um monte. Ai, que susto eu chegar a um já. Meu Deus, olha o barulho do sapo. Aham. Aham. Vai ter que dar a volta, porque senão ele vai voar pra lá. E ele tem que vir pra cá. Será, então? Aham. Oi. Chega o lar que é lá e não se eu for. Ai, mãe, mas ele vai voar em mim, mãe. Vai, ele tem asa, certo? Ah, que bonitinho. Cuidado pra não achar ele, mãe. Ali embaixo deve tá cheio, mãe. Vai pegar vários tamanhos, sabe? Cadê aquele bem grandão? Pois é. Ai, olha ali também, mãe. Tem um ali, mãe. Ali tem três, Karina. Ali, ó. Ali mais. Ai, meu Deus, mãe. Ali tem dois, ó. Olha ali, gente do céu. Ai, minha nossa. Essa mãe não quer ir mais pra lá, não, porque vou engolir, gente, esse sapo. Viu? Ih, esse sapo mesmo não é perereca, né? Não. E aquele encostadinho ali, ó. Ali, ó. Olha o tamanho, mãe. É um bebê. Ilumina ali. É um bebê. Tem aquele ali, ó. Ai, tem um aqui, ó. Ali, ó. Atrás do poste. Jesus amado. Nossa, que dá pra fazer um cardápio só de sapo. Um sapo que mais tem. Ai, meu Deus, gente. É o gogó dele. Ai, que gogó que sapo vai ter. Não, sabe que tem um grande sapo? Ai, mãe, que medo. Oi, mãe. Que susto, mulher de Deus. Pensei que tinha pisado. Não é um use aí na frente. Ai, que isso? Eu sou bem, mulher. Ai, tô com medo de ficar aqui. Vou embora. Não, mãe, tô com medo. Ai, mãe. Ai, mãe, vamos que vai pular no pé da gente. Já tá bom. Ai, eu quero ir embora daqui. Você escutou? Você gravou uma coisa? Gravei. Ai, que medo. Oi, gente. Olha quem voltou aqui, ó. Quem seria com aquela menina que dava limpa na casa hoje? Essa menina que está aqui maquiada. Eu não amei. Bom, gente. Seguinte, ó. Fiz uma maquiagem bem básica. Não coloquei muita coisa, não. Deixa eu chegar mais perto. Só fiz uma sombra marronzinha aqui. Cantinho da água branquinho. Uma base. Um iluminador. Um blush aqui nas bochechas. E um batom. Pronto, gente. Tá ótimo. Porque só vai passar nós quatro. E a minha nenê. Que tá aqui, né, meu amorzinho? Só nós. Gente, ela tá tonta de sono e ela não dorme. Fala assim, pessoal. Eu quero que mamãe fique comigo. Minha mãe tá aqui, filha. Ela fica nervosa com os fogos. Bom, vai começar a sessão de fotos, né? Eu vou colocar meus olhos aqui, gente. Porque senão eu não consigo enxergar. Vou lá. Ah, e ó, gente. Tô usando um macacão aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Mas é um macacão, ó. Ó. E uma sandália no dia. Lá, vai. Uhul! Ih! Tô perdendo nem um gole, Vinho. Vai! 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 Vai, Vini! Eita, lá vai o Xandão Feliz Ano Novo, gente Uhul I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world